E nesse vídeo nós vamos pensar um pouco como pesquisar cultura popular com crianças e jovens na escola. E eu vou trocar algumas ideias aqui com você e fazer um passo a passo para facilitar o seu caminho para você orientar os jovens e as crianças a trabalharem um pouco mais sobre esse sistema. Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal para falar de cultura popular. Eu estou contente que você está aqui de volta em mais um vídeo da série Cultura Popular para Brincar e Ensinar. Se você está chegando agora, eu sou Lia Marques, sou pesquisadora, professora, cineasta e há mais de 20 anos eu me dedico a conhecer e a partilhar os meus conhecimentos sobre as riquezas das culturas dos povos do mundo. E esse vídeo está chegando gratuitamente até você porque ele faz parte dessa série Cultura Popular para Brincar e Ensinar, um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E nesse vídeo nós vamos pensar um pouco como pesquisar cultura popular com crianças e jovens na escola. E eu vou trocar algumas ideias aqui com você e fazer um passo a passo para facilitar o seu caminho para você orientar os jovens e as crianças a trabalharem um pouco mais sobre esses temas. Vamos aqui para um primeiro passo essencial. É sempre bom a gente começar pelo começo. Já pega aí a sua caneta e o seu caderninho e começa num inventário com você mesmo. O que é que você sabe ou se lembra? Quais são as suas memórias da sua família ou da sua comunidade sobre os temas das culturas populares? Pode ser que surjam aí para você memórias de festas como a folia de reis ou memórias de plantas medicinais? De repente você tinha uma avó que gostava de fazer garrafada, que mexia com ervas? Ou será que as suas memórias estão associadas a comidas? Tem uma lista de brincadeiras que de repente veio vindo na sua cabeça de tudo aquilo que você cantava e brincava na infância? O começo é por você. Para quando você chegar na frente da sua sala de aula, do seu grupo de crianças ou de jovens, você já tenha em mente alguns temas para facilitar o início dessa conversa. O segundo passo importante é você perguntar para esse grupo o que é que eles sabem sobre esse assunto. Será que eles já sabem o que é cultura popular? Será que tem alguma festa no seu bairro ou na sua cidade? As brincadeiras estão só no videogame ou tem muita brincadeira de roda, tem brincadeira de pátio de escola, tem cantigas? Quando a gente começa a fazer assim rapidinho uma lista das canções do nosso cancioneiro infantil, todo mundo diz que não conhece. Mas quando a gente começa a cantar as melodias, vem aquela lembrança de 5, 10, 15, 20, 40, 90 músicas. Quando a gente junta uma turma de criança, sai aquela que você nem lembrava mais, mas que um dia você já cantou. Depois de fazer esse levantamento com você mesmo e com a sua turma, aí sim é hora de ver o que os autores e pesquisadores daquele tema estão dizendo por aí. Mas comece pelo seu currículo pessoal, pela sua biografia, pelas experiências que você e os seus alunos já viveram, para que as próximas que vocês vão viver juntos possam começar por essas primeiras memórias. Terceiro, uma notícia muito boa. Hoje em dia a gente já está mais tranquilo e a gente já aceitou que não tem uma única resposta certa. A gente já sabe que para cada questão podem ter várias respostas. E isso é perfeito quando a gente vai falar de culturas populares, porque a gente está falando de diversidade, de pluralidade. Então as crianças vão te trazer a mesma canção com diversas letras. Os mesmos personagens de uma festa com explicações múltiplas. E isso só vai enriquecer a pesquisa de vocês. Prepara para receber um monte de respostas sobre o mesmo tema, que é para trazer um panorama mais rico e que tem mais a ver com a diversidade da cultura popular. Baseado em tudo isso, chegou a hora de buscar fontes autorais e contemporâneas para somar nessa pesquisa. Hoje, na internet ou nos livros que são produzidos de forma independente pelas próprias comunidades, você pode encontrar as vozes dos representantes dessas culturas. Será que você já ouviu falar, por exemplo, na Lia de Itamaracá? Eu também me chamo Lia, mas a Lia de Itamaracá é uma verdadeira rainha. Apesar de eu usar muitas coroas em diversas festas, a Lia de Itamaracá é a rainha da ciranda do Brasil. E se você for olhar, hoje já tem três ou quatro livros de biografia sobre ela. São livros que muitas vezes foram escritos por gente que está bem pertinho da Lia e que viveu o dia a dia dela para ajudá-la a contar essas histórias. Hoje, se você for trabalhar com povos indígenas do Brasil, você encontra a produção das próprias comunidades e dos diversos povos sobre as suas festas. Eu não sei se você já conhece um projeto chamado Cineastas Indígenas, Vídeo nas Aldeias. Você vai ver que as próprias comunidades estão produzindo os filmes para falar das suas temáticas. Então, eu recomendo que sobre qualquer tema que você for falar com os seus alunos e que eles forem pesquisar junto com você, ou que você for pesquisar para trazer uma primeira visão, que você busque as vozes das próprias comunidades. E que quando vocês forem pesquisar sobre algum tema ou alguma festa ali da região de vocês, esses alunos sejam as próprias vozes das comunidades e façam pontes com as outras gerações ali daquele bairro ou daquela região para saber ali de quem faz aquela festa, qual é a história daquela festividade, qual é a história daquela tradição. É sempre bom lembrar que as culturas populares têm uma riqueza de cores e de interpretações, de imagens. E nem sempre esse universo tão rico está presente no dia a dia dos nossos jovens. É muito importante que a gente traga referências visuais, com objetos, com pesquisas de imagens online, com livros, com obras de arte dos artistas da cultura popular. Tenha sempre em mente que é preciso mostrar a pluralidade dessas expressões para a gente fixar um pouco mais desses conteúdos. Um sexto passo que eu gosto muito e que pode render coisas incríveis. Separe a sua turma em pequenos grupos e antes do retorno dessas pesquisas chegar até você, promova pequenos bate-papos entre os jovens para que eles possam falar sobre o que eles estão encontrando ou não e sobre o que cada um desses aspectos está trazendo para eles. Aproveite para dar uma passadinha por ali e veja em que pé que a conversa vai, mas deixe ela correr solta e deixe que eles tragam propostas para você, desafios a trazer essas propostas. Sete, o que é que eles querem fazer com toda aquela informação? Colocar essa pergunta já no começo da conversa pode ser uma boa dica para que de saída eles pensem para que serve tudo aquilo. Que essa pesquisa não seja apenas porque alguém pediu para eles pesquisarem. Já põe de saída o desafio de como eles podem trazer esse universo e esses conteúdos para alguma coisa prática da vida deles ou para alguma proposta. O que me leva ao próximo passo. O que é que eles podem ensinar e para quem eles podem ensinar a partir do que eles aprenderam. De repente eles podem repassar esse conhecimento às turmas mais jovens ou podem até convidar os avós e mostrar o que eles aprenderam sobre as festas tradicionais que fizeram parte da infância de outras gerações das famílias deles. Trazer esse conteúdo para mais alguém e ter que explicar para quem a gente pensa ou acha que não conhece pode nos levar a estudar com muito mais ânimo e a realmente fixar essas informações e principalmente haver sentido nessas práticas. Quando a gente tem que contar para alguém algo que a gente aprendeu, a gente se esforça para trazer realmente a explicação daquele conteúdo. Nove. Será que a partir dessas pesquisas é possível buscar alguma relação com um mestre popular ou com algum grupo dessa região? Será que esses jovens podem promover um intercâmbio ou essas crianças podem fazer um convite para uma comunidade popular ali do bairro ou da cidade para que eles venham até a escola? E que relação vai ser essa? Será que nós vamos elaborar um dia de homenagem ao grupo de fandango ali daquela região? Ou será que a gente vai fazer uma exposição dos nossos trabalhos para que os foliões da Folia de Reis venham visitar e conhecer o que a escola tem produzido a partir desses conteúdos que fazem parte da vida desses grupos e desses mestres? Pensar em como continuar essa conversa com as comunidades tradicionais que são detentoras desse conhecimento e que muitas vezes estão mais perto da escola do que a gente imagina, pode ser um exercício muito legal e pode render experiências práticas, vivências que vão marcar essas crianças e jovens por muitos anos e vão ficar nas memórias dos melhores trabalhos que eles fizeram na escola. E por fim, 10. Chegou a hora de avaliar como é que foi esse projeto de pesquisa. Será que ele pode ter continuidade? Será que a gente pode aplicar esse processo a outros temas que a gente queira estudar? Será que essa turma que desenvolveu esse projeto com mais presença, com mais energia, que aproveitou melhor, pode ser mentora ou tutora de outras turmas mais jovens que podem passar pelo mesmo processo e de repente os seus alunos é que vão ser os novos condutores desses mesmos passos e podem continuar essa conversa com mais independência e com mais protagonismo para pesquisar as festas dessa região? Quem sabe, depois de 5 ou 10 anos de projetos contínuos aí na sua escola, vocês podem até publicar um livro com o trabalho desses alunos ao longo do tempo e talvez até instituir uma festa anual onde vocês falam sobre esses temas e sobre as pesquisas que as crianças e os jovens têm feito sobre as culturas tradicionais e populares. É sempre bom a gente lembrar que esse tema envolve a nossa vida em diversos elementos. Quando a gente fala de comida, quando a gente fala de música e dança, quando a gente fala de festa, quando a gente fala de aprendizados com as gerações anteriores e quando a gente fala das nossas histórias, das nossas maneiras de falar e de vestir, a gente está falando de cultura popular. Quando a gente fala dos ofícios, dos artesanatos, quando a gente fala das práticas religiosas, todos esses universos envolvem os conhecimentos e os saberes da cultura popular. Ou seja, ela está muito mais presente do que a gente enxerga num primeiro momento. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas páginas muito legais de grupos da tradição para que você dê uma visitada e pense em temas que de repente podem ter mais a ver com a sua escola, com a sua comunidade, dependendo do lugar onde você se encontra. Aproveite para começar essa pesquisa hoje e para participar dela ao longo dos anos em que você for professora, professor ou pai e mãe daquelas crianças e acompanhar como é que elas vão aprendendo mais e mais sobre esse tema e como é que fica a relação da sua comunidade escolar com esse universo. Se lá na frente você fizer uma grande festa ou publicar um livro sobre tudo isso, eu vou querer saber o que aconteceu. Me conta aqui nos comentários e eu te encontro num próximo vídeo. Eu espero que essas ideias tenham inspirado as suas pesquisas e as suas práticas na escola e que você possa fazer a festa onde quer que você esteja.